Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o futuro dela. E só voltando para o tema do lockdown, o que você achou dessa suposta carta de suicídio que o presidente da República leu ontem? É um nível ético, moral, deprimente. O presidente leu a carta de suicídio, o filho dele colocou foto do sujeito que cometeu suicídio nas redes sociais. É a presidência da República rebaixada ao nível de discurso de notícias populares, de um programa do ratinho. Esse é o nível em que a presidência da República foi jogada pelo seu atual ocupante. Criticar o lockdown e propor melhoras é sempre válido. Temos que ter melhoras. Temos que ter o lockdown mais eficiente, as restrições, os fechamentos mais eficientes que a gente possa ter, sem gerar custos desnecessários. Mas pode ter certeza que com o nível que a pandemia está agora, existem muitos custos necessários. Já viram filmagens de como estão? Essas filmagens são relevantes. Como estão as UTIs de hospitais públicos e privados aqui em São Paulo? Não tem onde colocar mais gente. A gente está vendo fabricantes de caixões dizendo que vão acabar também, não vão conseguir fornecer o bastante. A situação é muito grave. E outra, gente, quem acredita no papinho do Bolsonaro quando ele disse que quem faz o fechamento está pensando em eleição? Não existe nada mais impopular do que fechamento. Converse com qualquer pequeno empresário, converse com qualquer trabalhador. Todo mundo está de saco cheio. Mas, infelizmente, é uma situação muito dura, é uma situação muito emergencial, que exige dos governadores e prefeitos medidas também drásticas. Quem se beneficia com popularidade é Bolsonaro. E tanto ele só se preocupa com o 22, como o principal assunto dele, o que é? É concorrer contra Lula e governadores que ele vê como adversários e ficar especulando sobre qual o partido dele para o 22. Essas são as prioridades do Bolsonaro. Adrílis, seu comentário, querido. É curioso, né, quando o Joel fala da espetacularização, do sensacionalismo, de se mostrar a carta de um suicídio de um trabalhador que fala que se matou exatamente por falta de dinheiro, por falta de trabalho, por ansiedade e por angústia, é o mesmo sensacionalismo de alguém que vai exatamente numa UTI lotada e mostra o sofrimento das pessoas? É claro que a mídia hoje tem uma prioridade. Uma prioridade de mostrar a crise da pandemia, que é grave, e ela tem razão de mostrar isso também. Mas e a crise da miserabilidade, do desemprego, da angústia, do depressão, de pessoas suicidas? Isso não é mostrado por ninguém. Ou seja, a mídia tem um viés. Não acho que seja um viés errado de mostrar a crise nas UTIs, nos leitos de UTIs, a crise das mortes. Mas eu acho que a gente tem que fazer, sobretudo o trabalho jornalístico, holístico. E isso, infelizmente, ficou a cargo apenas do presidente da República. Ele fala realmente do problema que é o lockdown. Olha, o que é o defeito do Bolsonaro, e agora eu faço uma crítica a ele aqui, é exatamente não estabelecer uma prioridade de medidas emergenciais que possam se contrapor a essa medida quase que religiosa do lockdown absoluto, que não deu certo o ano passado. A gente teve medidas de isolamento de até 60%, mas todo mundo sabe que nas periferias, que em transportes públicos, geram aglomerações e que as pessoas não conseguem não se isolar em periferias porque têm que trabalhar num dia para comer no outro. Ou seja, tudo isso que a gente viu ano passado, por meses, está se repetindo nesse lockdown. Então, uma falsa dicotomia, ah, alguém quer liberar tudo e outro quer trancar tudo. Não. Eventualmente, o que o presidente deveria fazer, em vez de criticar acerbamente o lockdown, no que ele tem razão, nessas medidas mais radicais, é estabelecer medidas profiláticas que contenham a doença. Por exemplo, fazer uma apologia maior ao tratamento preventivo, sem demonização. Ou seja, respeitando os critérios dos médicos que receitam, de fazer um tipo de isolamento, de distanciamento social, de isolamento de pessoas mais velhas, que ainda são, infelizmente, as maiores vítimas do lockdown. Em vez de ele fazer uma crítica negativa ao lockdown, ele poderia fazer uma proposição. Ainda que seja no ar, ainda que não fosse acatada, eles se contrapunham a esse lockdown desvairado, que está também ceifando vidas, ceifando empregos, ceifando saúde mental. Olha, tem 12 vezes mais abusos infantis do lockdown. Isso é um das centenas de fatores, de sintomas graves do lockdown, que não é feito de maneira utópica, porque nunca vai conseguir ser feito de maneira utópica. Andriles, deixa eu só fazer um ponto aqui na sua fala, até para que a gente, aqui neste programa, busque a solução. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, querem ver solução. A gente só ficar no Bolsonaro versus Dória, Dória versus Bolsa, a gente não leva ninguém a lugar nem. Eu tenho vários princípios aqui. Eu sei, mas existe um ponto aqui que eu queria fazer um destaque, que é o que me preocupa e que eu não vi até agora, uma solução clara para a gente seguir. Nós temos aqui na cidade de São Paulo, 50% dos leitos de UTI ocupados com pessoas com menos de 50 anos de idade. Ou seja, quando a gente vai lá e propõe o lockdown vertical, por exemplo, que seria o quê? Só os mais velhos. Só isola os mais velhos. Esse fato, isso aqui não é uma opinião que eu estou dando, isso daqui é fato. Eu estou em cima de um fato aqui. Isso aqui não dá certo. Ou seja, não dá para se isolar só os mais velhos. Está comprovado aqui. Os mais velhos são os que morrem mais. Eles são internados também, mas morrem mais. Eles têm um índice de letalidade muito maior. Mas significa que nós temos um problema real. Então, eu acho que a gente precisava tentar, obviamente que a gente não tem a bala de prata, ninguém é médico aqui, ninguém sabe, mas a gente precisa, de alguma forma, buscar a solução e tentar frear esse debate político na sociedade. Mas a gente está repetindo os erros do ano passado. Esse debate não leva ninguém a lugar nenhum. Ele não vai levar nem o Dória, nem o Bolsonaro, nem muito menos. Mas é muito louco, porque agora mesmo, Vini, a Anvisa está falando sobre o Rendezivir, que é uma medicação que eles estão considerando que pode ser, sim, usada e muito boa em relação à Covid. E seria o primeiro medicamento. O presidente está falando sobre isso, por exemplo? Sobre o Rendezivir, ainda não. Pois é, ele opta. Ele faz uma opção por falar de coisas e por promover coisas que, sinceramente, não fazem sentido. Gente, não tem leito em UTI. Não interessa se você tem 30 ou 50 anos, zero reais ou um milhão de reais. Não tem leito. A questão ficou rápido, rapidinho. Se os mais jovens vão sobreviver, eles mesmo assim vão precisar de leitos de UTI para isso. Então, assim, não tem, gente. Tem um outro problema, Paulinha. Tem um outro problema, que às vezes a gente só fala leito de UTI, leito de UTI, leito de UTI. Só que não tem médico. Então, o que adianta você ter uma quantidade enorme de leitos de UTI se você não tem médico para botar lá? É problema atrás de problema. 60% das pessoas que ficam entubadas em leitos de UTI acabam falecendo. Mas é melhor ficar no leito de UTI que não ter leito de UTI nenhum. A pergunta que eu falo... A pergunta que eu faço é muito simples. Espera aí, Joel. A pergunta que eu faço é muito simples. Esse lockdown que está sendo feito, olha, eu vejo pessoas, eu vejo carros, eu vejo pessoas nas estações de metrôs, eu vejo pessoas aglomeradas até hoje desrespeitando o lockdown por uma série de razões, às vezes sociais, por trabalho, às vezes por uma questão de simples não conscientização individual. Esse lockdown proposto pelo Dória vai funcionar, vai funcionar proibir jogo de futebol, sendo que jogo de futebol, por exemplo, um exemplo, as pessoas ficam mais em casa vendo jogo de futebol. Esse lockdown proposto pelo João Dória é exatamente racional no sentido de coibir a doença pra melhorar a situação dos hospitais? A questão que se coloca é, tudo parece que não. Tudo parece que está se repetindo exatamente o ano de 2021 em que o lockdown foi exatamente pra inglês ver. 2020, 2020. Repetindo 2020. Lembrando que esse lockdown aqui de São Paulo, ele não é nem perto se comparado ainda a lockdowns que foram feitos em países europeus, que foi feito na China também, que é um lockdown muito maior. Na Bélgica que não funcionou, na Argentina que não funcionou. Tem uma discussão do que é lockdown, né? Porque lockdown expede as pessoas de sair de casa. Se sair de casa, vai preso. Exato. É isso. Ou tem uma... Se não tiver lugar, também as pessoas não saem. Recebe muita... Precisa de autorização pra sair de casa. Deixa eu ouvir o nosso Joel Pinheiro da Fonseca. Fala, Joel. Eu queria ressaltar, Adrílis, que, ok, acho que você se move numa direção mais positiva de dizer que tem que ter proposta, tem que ter plano, se você estiver contra o fechamento daqui, tem que ter plano, qual o plano alternativo. Agora, algumas das coisas que você diz, elas já estão bastante desgastadas. Esses tais tratamentos preventivos que você fala, isso é cloroquina, isso é ivermectina. Não é, não é. Isso aí cada vez mais... mostraram que não tem efeito. E tem prefeito que apostou tudo nisso e não deu certo. Agora, outra. Você está dizendo que, ok, plano de isolamento mais selecionado. Será que o futebol deveria parar? Isso é uma questão relevante, tem que ser levada à discussão científica por especialistas. Será que as escolas precisavam fechar? Outra discussão importante tem que ser levada a especialistas, cientistas, que estudam esses temas. Agora, qual que é a big picture, a imagem grande aqui? Mesmo estados e cidades que restringiam menos e que eram contra restrições e que são alinhados ao pensamento do presidente, neste momento, estão se fechando. Porque o resto não tem dado conta. Então, se você quiser fazer melhoras, eu não duvido que haja muitas melhoras possíveis a ser feitas nos sistemas de restrição que a gente vê, por exemplo, em São Paulo. Uma, a gente já concordou todo mundo aqui, precisava ter mais dinheiro indo para transporte público. Tinha que ter mais transporte público para ter menos aglomeração de pessoas dentro do transporte público. Agora, dentro desse escopo de fazer melhoras pontuais nos sistemas de lockdown, de fechamento, uma coisa é inegável. Vai ter que fechar. Ninguém está discutindo mais isso porque a situação é calamitosa. E qual que é a contrapartida econômica? Auxílio emergencial e auxílio de crédito. O Pronamp vai voltar. O governo federal foi bem na coisa econômica no ano passado. Ele ofereceu auxílio às empresas e aos indivíduos. Nesse ano, ele não quis e segurou até agora e até agora o auxílio está sendo discutido. Isso é um atraso que tem, sim, custado vidas. Ok. Adriles, muito curto para a gente passar para a próxima. Dois pontos rapidinhos. Primeiro, o tratamento preventivo não tem exatamente eficácia porque a mídia demoniza, demoniza qualquer tipo de iniciativa nacional de promover esse tipo de coisa. Ou seja, aí as pessoas ficam com medo e fazem alternativamente. eu recebi receita de tratamento preventivo. Algumas estrelas da Jovem Pan receberam tratamento preventivo. Várias pessoas recebem tratamento preventivo e todas elas tiveram resultado positivo, Joel. Só que a mídia demoniza o seu tempo inteiro. Eu não, porque eu não tenho amor à vida. Estrela? Eu não sou estrela da Jovem Pan. Eu também não sou estrela. Eu também não sou estrela. Pois é, mas alguns que eu conheço tomaram. Segundo ponto, o lockdown ele é efetivo quando você para por meses a fio. Eventualmente, a curva se achata e depois ela aumenta. Você vai ter tempo, como falaram que ia ter tempo, de melhorar a capacidade hospitalar se os números voltarem a aumentar? Deixa eu dar um alento aqui. Muito rápido, Adriles. Eu preciso passar para o próximo assunto. Senão vai ficar só o Joel Adriles falando. que foi o berço das novas cepas, hoje está com casos caindo vertiginosamente sem que tivessem feito quase rigorosamente nada, a não ser uma vacinação melhor do que os outros estados. Pode ser a premissa de que o vírus esteja exatamente numa curva ascendente e depois descendente de forma...